Legendas por TIAGO ANDERSON Ressurge apenas para finalizar ela de forma um pouquinho mais digna, embora o mod seja bem digno, né? Devido aos seus vários bugs e problemas, né? Mas tudo bem, né? Temos aí mais de 80 episódios com essa série. Nós exploramos a maioria das dimensões e o que eu queria fazer era completar a minha ponte, né? Dimensional, onde eu estava criando o caminho para todas as dimensões. E só faltam duas dimensões para a gente explorar e ver um pouquinho de cada uma delas. Então, não faz mal voltar. E só está sendo possível voltar com essa série. Porque eu terminei ela devido a uma corrupção que tinha dado no mapa, né? Eu não consegui abrir mais o mapa. Graças à ajuda do Gabriel Oliveira. Conhecido também como Corvo da Noite. Bom, esse foi escrito que há muito tempo eu já tinha me pedido uma cópia do mapa, né? Aí eu demorei pra caramba para upar a cópia do mapa. E quando eu upei, eu esqueci de passar o link. Ele me cobrou de novo, aí eu passei o link. Ali ficou mais um tempo para o mapa. Ele arrumou o mapa, aí ele me mandou o mapa. Aí eu demorei mais um tempo para baixar o mapa. Mas agora, finalmente, o negócio está aqui, né? Agora vai essa jossa. Então, muito obrigado, Corvo da Noite, Gabriel, pela sua ajuda. Beleza? Graças a você, né? A série está voltando. Então, se alguém gostou ou se alguém não gostou do retorno da série, por favor, reclamar com... Não, brincadeira. Pode reclamar comigo mesmo. Bom, nesse vídeo aqui, galera, nós vamos para Barados. Eu acho que é assim que se pronuncia o nome da dimensão, né? Agora que eu me liguei, ó. Estamos jogando aqui tudo nas dificuldades. Peaceful. Que feio, Lucas. Que feio. Essa dimensão Barados é a penúltima dimensão que falta a gente explorar, a gente conhecer. E a Helmstone dessa dimensão nós adquirimos através de monstros de Runeidor, que foi a última dimensão que nós exploramos. Se você quer lembrar mais ou menos onde a gente parou, a playlist da série está na descrição do vídeo, ok? Os monstros de Runeidor que dropam, eu acho que é um bicho que fica pulando, né? Um zoinho que fica pulando e o paladino, né? Não foi muito difícil porque eu fiquei pouco tempo no Runeidor e já foi suficiente para conseguir duas runas. Então não deve ser lá uma coisa tão rara assim de conseguir. Só que tem um problema. Esse portal aqui, devido a essas pedras, né? O que diferencia cada um dos portais é o tipo de lanterna que está acendendo. Essa lanterna aqui tem muito a cara da última dimensão que a gente vai explorar. Então eu não queria colocar o portal neste local. Essa pedra neste portal. Neste caso, eu vou ter que colocar em outro lugar, mas aonde? Acabou os espaços. Só tem um porém, né? Opa, opa, opa. Lá vem o diabo. Vai levar tiro. Tiro de fogo, mas não tiro e morreu. Eu sei jogar Minecraft ainda, né? Eu acho que eu sei. Bom, como eu disse, teoricamente deveria estar faltando portal. Ia faltar só um slot de portal, só que o portal roxo, que era para Maesterion, por algum motivo muito Maesterion, ele acabou sumindo. Então eu vou aproveitar. Já que ele acabou sumindo, infelizmente, infelizmente, ele não está mais aqui. Então eu vou aproveitar essa brecha e vou usufruir deste garoto bonito, né? Só tem uma coisa. Eu esqueci de conferir. É verdade, amiguinhos. O modo telepede, ele mudou, né? E com isso eu perdi de novo todas as minhas marcações. Como a série já está para terminar, eu não vou mais me irritar. Eu juro que eu não vou ficar mais bravo, não. Tudo bem. Acabo com esse negócio tudo aí. Só que com isso eu perco, né? Muitas marcas que eu tinha por vários lugares diferentes, o que é bem, mas bem triste. Até porque depois eu queria disponibilizar o mapa para vocês. Eu ainda vou fazer isso. Só que não vai estar aqui do jeito correto como eu gostaria com as marcações, né? Vocês vão ter que achar os negócios na massa. Quem tiver interesse, claro, né? Pouquíssimas pessoas terão. Eu acredito. Mas mesmo assim, eu não vou fazer um telepede novo, não. Eu estou com o mod na versão nova aqui, mas eu não vou construir nada disso agora. Usei a pedra para criar o portal para barrails. E é só não morrer. Tá vendo? É só eu não morrer, eu sei que ele não morrer. É só eu não morrer, eu não preciso de nenhum telepede. Engraçado, né, Luca? Luca é engraçado. Beleza. Vamos lá. Nova dimensão. Penúltima dimensão do Nevermind 2. Advance of Ascension. Advance of Ascension. É difícil, né? Produtar essas coisas. E estamos aqui nessa dimensão. Já apareceu lá na pirâmide. Mas não quero saber de pirâmides. Essas pirâmides são padrões. Elas aparecem em várias dimensões. Elas são muito parecidas. Elas têm a ver com uma mecânica o qual eu não estou nem um pouco de descobrir. Porque elas são bem bugadinhas também. Mas é uma dimensão aí, ó. Rosa. Salmão. Estamos já andando num salmão gigante. É meio planície com algumas montanhas. Tem umas paradas ali. Só deixa eu marcar isso aqui, né? Porque, olha, o primeiro bicho. Esse é o ta... Tarafly. O bicho tarado que avua. Cuidado com o Tarafly que quando você vê dentro se espera... Deixa quieto, Lucas. Fica quieto. Tá. Preciso marcar a parada. Os bichos não estão vendo atrás de mim. Que bom que eles vão ter uma visão ultrabiônica. Como que marca mesmo? É o C? É o V? É o B? Errou? É o V. É o V. Aê! É o V de varcação. Tá marcado aqui? Porque qualquer coisa... É só voltar. E agora sim, o Lucan... Bom, vamos seguir. Vamos seguir andando aí na humildade suprema do além. A procura de novidades dessa dimensão. Fazer o esquema de sempre, né? Eu primeiro exploro a dimensão de forma livre. No próximo episódio, eu mostro algumas características. Algumas mecânicas. Talvez a gente enfrente o mozo ou alguma coisa do tipo, né? E aí eu vou repetir o processo com a última dimensão. Então, tecnicamente, temos esse e mais três vídeos para finalizar a série. Eu matei um Drillmon, né? Sei lá, uma cabeça de parafuso, mano. De broca. No Spike. Aqui, ó. Parece aquele Digimon, né? Tem um Digimon que tem um negócio assim na cara. Ai, que bonitinho! Deixa eu te matar. Ai, que mano aqui, rapaz. Meu Deus, pega o teco de HP de sangue. Vai. Peguei. Haha. Beleza. Tem uma estrutura aqui, né? É uma bola. Temos uma bola de pedra. Tem um parafuseta. Cuidado com o taraflá. Esse bicho é perigoso, rapaz. Vamos ver se tem uma entrada aqui para esse negócio. Se eu não me engano, isso daqui é uma colmeia. Temos colmeias aqui nessa dimensão. Olha lá, vem o parafuseta. Meu Deus, o parafuseta levou o hit que deu uma voadinha de leves. Mas tá tudo bem ainda. Tudo sob controle. Ó, senhor Gode do céu. Como que eu faço para entrar neste lugar? Eu vou fazer um furo aí, hein, meu? Vou desrespeitar as paradas todas. A picareta não tá no meu inventário. Então a gente pega a picareta reserva de diamante mesmo. Aqui não parece que eu vou precisar de tocha. Então guarda a tocha. Etape do negócio. Abriu o caminho da felicidade. E aqui nós temos o altar. Eu acho que aqui a gente invoca o boss na dimensão, inclusive, hein? Que coisa linda, né? Não, não. Obrigado. Não quero arranjar tretas muito graúdas neste momento. Até porque eu não tenho o spawn do bicho. Eu não faço ideia do que pode ser. A gente vai continuar andando mais um pouco na superfície. Tentar encontrar um ou duas estruturas diferentes. E aí, então, a gente vai para o subterrâneo. Porque... Porque no subterrâneo tem estrutura também. Ou tem coisas. E o que é isso, cara? Imperial Beast. É a besta imperadora. Eu pensei que era um bloco, mano. De fundo eu falei, é tipo uma árvore, né? O bagulho se mexeu. E aí, beleza? Eu acho que tu tá chegando perto de mim demais, viu? Vai embora. Vai daqui. Sobe daqui. Dai. Ó o tiro. É tiro. Sai. Tá pegando fogo aí, bicho. Ai, ele me acertou, me acertou. Não, deu o bicho por trás. Cadê o meu caralho? Começou, né? Eu posso morrer não, mano? Oxe, 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 oxe. Não tem teleped. Não quero morrer. Que bichinho bonitinho. Groundroders. Groundroders. Onde o garagem. Waste. 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 Curtiu o meu inglês? Se é que isso pode ser categorizado como inglês. Pega, 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 peguei. Pegar aquelas moedas. É que tem bastante nesse bicho aí, né? É um monstro monumento. Não quero. Não quero ficar de frente não, rapaz. Meu Deus do céu. Os caras não param, velho. O que é isso? Outro monstro monumento. Esse daqui é o Ark Back. Ô, ô, ô. Ô, ô, ô. Chegou pro popo, popo, popo. Tô morrendo, bicho. Pega, pega, pega HP extra. O que que tá acontecendo? Vai, quem é que fez uma safadagem dessa com a minha pessoa? Será que foi ele? Será que ao olhar pra ele... Eu levo o hit? Vou matar de longe. Mas é mais seguro. Ai, alguma coisa me acertando ainda aqui. O quê? Olha, eu tô ficando perturbado, hein? Ô, 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 ô. Não, vai que? Será que eu tô pisando? Será que esse negócio cinza é veneno, mano? Eu não podia morrer. Lembra? Não fazia parte do vídeo, amor. Droga, caramba. O que que me matou? Desculpa, Deus. Desculpa. Meu, sei lá. Vocês podem se perguntar qual que era o problema do mapa, né? Ao qual o corvo da noite descobriu a solução. O problema era aquele chunk ali, tá vendo? O chunk da estrada ali da frente. Então, ele tava com um problema ali. Parece que tinha uma pena de galinha enroscada entre dois chunks. Aí o jogo não sabia carregar qual dos dois lados a pena estava. E aí não abria mais o mapa. Porque ele ficava nessa redundância cíclica aí sem conseguir resolver a parada. Pois é. Tudo por causa de um raio... Uma penosa galinha galinhosa. Puta esse grilo, o jogo. É demais, hein? Embora, mesmo assim, o mapa demorou um tempo pra carregar aqui ainda. Mas, mesmo assim, mais carregou, né? E não é. Não é esse negócio cinza que deu dano. O que que me deu dano, velho? Oxe, miséria danada, viu? Tô de volta, né? Tô de volta. Vou logo atacar o monumento que eu acho que foi o cara que me matou. Mesmo assim, eu vou chegar perto dele porque eu sou um menino ousadão. Lucan, ousadão. Olha lá. Elevando a rede de novo. Maluco! É só de chegar perto dele. Tá bom? Bom não tá, né? Falando a verdade, bom não tá. Mas, pelo menos, eu sei o que... Por quê, né? Por que que eu tô morrendo? O cara tem um... Um que? O cara tem uma aura. Um cosmos tão demoníaco que se eu chegar perto do negócio, eu já passo mal. Já morro. É praticamente o senhor da calamidade e toda a sua malevolência. Vou pegar o coração. Peguei... Oh, bicho. Tô ficando sabávio. Ah, você vá. A gente fala pra onde. Meu Deus. Explode um franco. Beleza. De novo para a Buriedals. Agora, já sei. Eu já sei. Não posso chegar perto da criatura plataforma. Mas, mesmo assim, eu vou matar uma pra ver se tem um drop, né? Magnífico. Eu acho que não vai ter nada demais. Mas deveria, viu? Pela dificuldade que o bicho representa. Deveria. Mano, tu é rápido também, hein? Ali, ó. Encontrei um bicho monumento. Vou lhe matar. Ah, eu vou lhe matar, maldito. Bicho monumento me viu. Matei um arcback. Vou matar outro aqui. Queimando tá um perto do outro. Queria pegar o negocinho vermelho ali, mas não posso, né? Sem chance. Ah lá. Cheguei perto. O bicho morreu. Vamos pegar os drops aqui. Bonitinho. Não vê nada bonito. Lá vem os voadores. Ali em cima a gente tem um gerador de runas, né? Um altar. Eu não vou dar muita atenção pra isso. É... Mas é apenas pra avisar que a gente consegue as runas de energia, se eu não me engano. Energy Runs. Não é grande coisa, né? Mas... Talvez eu não tenha níveis suficientes pra gerar essa runa. Muito provavelmente eu não tenha. Mas fica aí o aviso. Pra quem queria saber. Vamos pra montanha agora. Ou melhor, pras cavernas, né? Se bem que seria bom ir pras cavernas a partir do meu portal, né? Porque se caso acontecer algum ruim, né? Eu já dou perto ali da caverna. A não ser que aqui tenha uma entrada mais fácil. Ih, tem uma entrada mais fácil com minério já. Picareta, eu escolho você. Vou pegar esse minério aqui. Esse daqui é o famoso, importantíssimo, ilustre Varzion Ore. Espero que seja algo realmente contundente. Algo bom. E eu achei que não precisaria de tochas aqui. Achei errado. Beleza. Cavernas cavernosas. Acabei encontrando antes do que eu queria, né? Porque eu queria ter voltado primeiro pra ir do portal. Mas é apenas pra uma simples e humilde exploracência. Olha aqui, outro minério. Esse aqui é mais, né? Mais amiguinho de todo mundo. Porque ele já é mais coloridinho, assim, né? Esse negócio é meio esquisito. Vou pegar esse cara. E esse negócio se chama Elecaneum. Muito obrigado pelo Elecaneum. E vamos continuar andando pelas cavernas obscuras. De baratos. Mais dos dois minérios. Vou pegar. Olha, tecnicamente falando, essa daqui é uma boa dimensão pra aumentar nosso risco de Foraging. Que é aquela questão de minerar blocos. Ter uma chance de droppar item, né? Because why? Eita. O negócio tá meio vermelho lá pra baixo. Tô com medo. Mas enfim. Porque aqui, esses blocos quebram muito rápido. Parece Netherrack. E eles são válidos como pontos. Olha, encontrei outro minério. E esses blocos, eles são válidos, né? Para a skill... Onde eu tive skill mesmo? K? Não, é o I. A skill da picareta ali, que tá no nível 57 pra mim, né? Então, é um bom lugar pra ocupar isso. Já que a gente quebra blocos rapidamente. E, mano, tipo... A dimensão virou um Nether, mano. Uma impressão minha. Vai precisar. Vou cair, vou cair, vou cair, cair. Cai, levei, porrada. Olha lá, tá vindo um bicho de volta. Virou um Nether, a parada, mano? Explodei o bicho aqui. Explodei. Meu Deus, mano. O que dizer disso, né? A dimensão virou um Nether, de repente. Isso daqui é o bloco do Nether normal? Ou tem alguma pegadinha aí? Baratos Hellstone. É, na verdade não é um erro de programação, né? É realmente. Baratos tem três camadas. Tem uma camada de superfície, uma camada de... caverna e uma camada de inferno. Legal essa dimensão, né? Primeira vez que eu vejo uma dimensão com três camadas. Nem o Vanilla é assim. Faltam só a camada do céu. Deveria ter umas nuvens, né? Já pensou que da hora? Aí ia ficar parecendo um Nether também, né? Mas tá bom. Vou continuar andando aqui pra esse lugar muito simpático. Porque eu gosto de lava, né? Lava é tão legal. Olha lá, lá vem um bicho com... Creep, bicho de fogo. Vai na picareta mesmo pra você aprender a não ser pedroso. Bateu maluco. Ok, hein? Pedritas aqui. Ô, 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 vixi Maria. Tá alguém me batendo. Quem tá me batendo aqui, meu? Oxi. É só você? Ecodar. Pois é. Até mudaram os moços aqui embaixo, né? Baratos Hellstone. Vamos lá de mesa muito peculiar. Eita, pesto. Sai daqui, ô brocamont. Ô. O cara vai brocando a terra até chegar no inferno, né, mano? Onde o cara veio parar? Meu Deus. Tem Imperial Beast aqui também. Só que aqui é apertado, amiguinho. Você não vai conseguir passar em qualquer lugar. Ô, mas quando eu quero uma caverna apertada, eu também não acho, né? Sai, bicho gigante. Eu não te encher, mas eu te mato. Ai, eu caí na lava. Tinha que caí na lava. Sai daí, sai daí, sai daí. Como eu saio daqui? Ô, meu Deus. Ah, o bicho me jogou pra... Debaixo de uma caverna lava, velho. Olha, o buraco. O buraco de sair daqui não é. 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 Mas é isso aí, então, galera. Vou encerrando esse vídeo aqui. Eu tenho que trazer ainda. Pelo menos eu quero tentar trazer no Homem-Sky ainda hoje. São vídeos rápidos para ver as coisas que ficaram perdidas em Nevermind 2. Então eu já vou encerrando aqui mesmo também. Se vocês curtiram este vídeo, não esqueçam do joinha e do compartilhamento pra dar aquela força. Mas se vocês não quiserem ajudar, não tem problema. O importante é que vocês continuem acompanhando o meu trabalho aqui no canal do próximo vídeo de play. Então é isso aí, galera. Muito obrigado a todos que acompanharam o vídeo. Eu tenho aqui um forte abraço e fui! Opa, falei, galera. Fui! Aê, beleza. Valeu, levei dano. Falou, galera. Tchau, 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 tchau.